Nova Viçosa recebeu uma importante visita no último fim de semana. Atendendo ao pedido de Rogério Benjamim, que é representante de lideranças políticas do PSD aqui no extremo sul do estado, a deputada estadual Mirela Macedo teve uma agenda extensa no município. Diz agradecer a Deus por esse momento, porque a gente ficou parado sem poder se movimentar por conta da pandemia. É uma satisfação estar aqui do lado de Rogério, eu conheci o Rogério aproximadamente dois anos atrás e não tive a possibilidade de vir em Nova Viçosa justamente por conta da pandemia. Rogério Benjamim recepcionou a deputada e agradeceu por ela ter atendido ao seu convite. Quando eu convidei a deputada, eu nem esperava, eu esperaria que seria tão rápido, né? Eu pensei que seria um pouco mais distante a vida dela aqui, mas ela sempre proativa, nova na política, nova de idade, mais capacitada, preparada para compor o cargo que ela compõe de deputada. A deputada foi recepcionada com o café da manhã, que contou com a presença de empresários, lideranças políticas e representantes de comunidades. Logo após, Mirela Macedo e Rogério Benjamim atenderam ao pedido do produtor e pesquisador Ricardo Martins para conhecer a sua empresa de sementes, que está há 25 anos atuando em Poço da Mata e é líder do mercado agricultor de Mamão Formosa. Durante a visita, a deputada conheceu todas as dependências da empresa. O trabalho começou há 25 anos atrás, é um trabalho de cruzamento, um trabalho difícil, que leva muito tempo, mas graças a Deus nós chegamos na cultivar, que é a cultivar do mamão mel, com fruta excelente, sabor excelente, que estamos hoje já sendo a preferência dos exportadores. Ainda em Poço da Mata, a próxima parada foi no Colégio Estadual. A professora Jane Assis Peixoto, Mirela Macedo, fez questão de conferir de perto os equipamentos que conseguiu enviar por meio de emendas parlamentares. Para mim, é uma satisfação muito grande a gente poder ver que o resultado do nosso trabalho está acontecendo. A escola já recebeu o fogão industrial, o liquidificador industrial, impressora, e muitas coisas ainda vão chegar, como armários, cadeiras, mesas, enfim, mobiliários de uma forma geral. A escola está com a estrutura bem danificada, o que impossibilitou o retorno das aulas presenciais. A deputada, juntamente com sua equipe, esteve avaliando as condições do refeitório, salas de aula, quadra esportiva e demais dependências do colégio. E hoje aqui a gente também já faz um outro levantamento, onde a gente possa dar uma qualidade melhor para os estudantes, como por exemplo a cobertura da quadra de esportes, que eles possam fazer a atividade de educação física de uma forma mais confortável, a possibilidade de termos vestiário, a possibilidade de se construir um refeitório, para que os alunos possam ter uma área específica, onde eles possam se alimentar com qualidade. Um pedido pessoal da deputada foi conhecer Elvésia, distrito que é berço de comunidade remanescente de Quilambola. Durante a visita, a deputada esteve no pequeno museu, que fica bem na área central de Elvésia, e conversou com representantes da comunidade. A gente acredita que a política tem muito a contribuir nesse resgate, nessa valorização dessas comunidades. Nós precisamos fortalecer a nossa tradição, os nossos antepassados, a nossa origem, a nossa história. Um pedido especial de Rogério Benjamim, que culminou na visita da deputada Nova Viçosa, foi que a parlamentar pudesse conferir de perto a situação da BA-697, que liga a BR-418 à costa do Atlântico, em Nova Viçosa. Rogério Benjamim ressalta que a pavimentação dessa estrada traria inúmeros benefícios. Essa rodovia, a BA-697, assim que ela for asfaltada, ela vai colaborar com o crescimento, com o desenvolvimento turístico do município de Nova Viçosa. A deputada Mirela Macedo agradeceu ao aliado pelo olhar atento a essa demanda. Quero agradecer muito a Rogério Benjamim, que tem me mostrado as demandas aqui do município de Nova Viçosa. E, nesse momento, a gente está aqui nessa BA, uma BA-697, que, como vocês podem ver, está no chão, não tem nenhum tipo de asfaltamento. Isso prejudica muito o desenvolvimento da região. Como o Rogério falou, aqui, um asfalto, aqui, a gente pode desenvolver o turismo, pode dar uma qualidade de vida a maior às pessoas que trafegam por essa área, pode trazer o desenvolvimento do escoamento de produtos da agricultura familiar. Enfim, é um desenvolvimento econômico, a geração de emprego, a geração de renda. É um desenvolvimento econômico, a geração de emprego, a geração de emprego,